Desconstruindo o brigadeiro. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Heloisa Cola e eu vou fazer uma super aula de ingredientes polêmicos no brigadeiro. Por que colocamos glucose, amido, farinha e outros ingredientes? Se pode ou não pode? Vem comigo. Mas antes, se inscreva no nosso canal e roda a vinheta! Brigadeiro é o doce brasileiro, não é? Bom em toda hora e não tem festa sem ele. Hoje já completa 76 anos com muitas receitas e ótimas histórias. Toda casa tem seu modo especial de preparar esse docinho. Mas em geral, o brigadeiro precisa de chocolate, manteiga ou alguma gordura do leite, leite condensado, confeito como decoração. E os outros ingredientes como amido, glucose, creme de leite... Bom, vamos lá! Muitos nem sabem, mas quando a receita pede mais ingredientes que aqueles básicos, querem fazer render mais e evitar a cristalização. A cristalização é quando se forma aquela crostinha dura, sabe? Mas tem algumas observações. Há muitos anos, a glucose está presente na indústria e nas confeitarias. Além de intensificar o brilho, a cremosidade e a durabilidade do chocolate, a glucose evita a cristalização dos açúcares. Mas por que não usar a glucose? A glucose ajuda a manter a cremosidade por mais tempo. Ela é ótima para demandas grandes. Sobre a cremosidade, somente a gordura do leite é capaz de deixar o nosso brigadeiro com textura super aveludada. Acertar o ponto! Bom, a glucose deixa o chocolate imediatamente mais consistente. Porém, também é desnecessária. As próprias características do chocolate fazem um creme mais firme. Quanto mais mexermos e esquentarmos, mais consistente ele vai ficar. Sem falar que a glucose é açúcar. Então você está adicionando açúcar ao seu brigadeiro sem ter necessidade alguma. Não coloque glucose. O amido de milho também aparece bastante. O amido tem a fama de render e engrossar os cremes. Muitos usam para dar aquela encorpada, sem precisar ficar mexendo muito. Só por esse quesito, o amido é dispensável. O brigadeiro fica pronto rápido, sem segredos. E nunca se esqueça que o amido demais também vai prender o intestino. A farinha de trigo é uma outra história. Colocar farinha no brigadeiro surgiu da receita gourmetizada, por se tratar de um ingrediente espessante. Acredita-se que a farinha também deixa o brigadeiro num ponto mais rápido. Mas por favor, não coloque farinha no brigadeiro. Além de não aumentar a durabilidade, a farinha pode deixar gosto e uma textura bem grudenta. E pior, se você pesquisar, você vai encontrar vários casos de pessoas intolerantes ou alérgicas a glúten que comeram brigadeiro sem saber da farinha e que passaram muito mal. O creme de leite é usado em boa parte das receitas, substituindo ou complementando a manteiga. Não tem problema nenhum, vai ficar uma delícia. A diferença está apenas na concentração de gordura e suavizar o sabor. O creme de leite tem menos gordura e ele tem mais água. Ou seja, quando nós usamos o creme de leite, ele demora um pouquinho mais para atingir o ponto do brigadeiro. E nunca é bom você ficar aquecendo o creme de leite por muito tempo. Mas ele complementa, ajuda bastante, pode continuar mantendo e utilizar. O ovo, ele é importantíssimo na gastronomia. Uma das suas funções é misturar ingredientes que normalmente não se misturam. Uma água e o óleo. Por isso, nós dizemos que o ovo, ele dá liga. No caso do brigadeiro, nós não precisamos dessa liga para que ele fique cremoso, liso, homogêneo. Sendo assim, a gema do ovo, ela também é dispensável. Margarina não é manteiga. Substituir é mudar a receita e o resultado. Pelo amor, não use margarina. Às vezes, nós arrumamos briga quando falamos disso. Mas quem trabalha com alimentação precisa se posicionar. Muitos argumentam que a margarina é mais acessível. Mas será que o dinheiro que você economiza vale a sua saúde e a qualidade dos seus produtos? Não são poucas as pesquisas que atestam os malefícios da margarina. Resumindo, quase todos esses ingredientes extras são completamente dispensáveis. Apenas o creme de leite que pode ajudar ali no seu dia a dia, a cremosidade, a sabor. Quando a gente precisa deixar muitos doces prontos e doces variados. E aí, você gostou da dica? Deixa o seu like. Eu quero ver o seu comentário sobre o vídeo. O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Segue a gente aqui no canal. Um grande beijo e até mais! E aí, vamos lá!